A alegria de muitos brasileiros passa pelas linhas de transmissão. Elas são responsáveis por levar energia elétrica a todos os estádios de futebol do Brasil. E você já parou para pensar que a alegria dos balões pode virar um incêndio desastroso, causando desligamento de energia e acabando com uma festa de milhares de torcedores? Fique ligado, não seja o causador de incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193.